Pelo tempo aqui do vídeo eu tô... Tá Mas é, pô, hoje eu tô uma bosta jogando bola Não, vocês vão pra frente eu vou ficar atrás, pô, agora Não tô fazendo nada na frente, o cara volta, pô Eu não tô acertando um a hoje Boa, David Depois se parou de jogar vôlei, fude vôlei, tá melhor Tava jogando vôlei, tava deixando tudo lá Tava deixando a vida tudo lá Sem brincadeira, sem sorrisinho É isso, Jeff Sem brincadeira, sem sorrisinho, sem riririr Tá filmado, vô Taticamente é pra perder, só que tá... Só que tá aqui, né É É É É É verdade É É É É É É É Não monta não Tá correto Ó, mais dois, viu? Boa, você não queirou Não, filho, eu não peguei nada, viu? Tudo bom, 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 tudo bom Ei, velho, foi mal, eu vou ficar de gandulo, olha lá Por que um sorrisinho? É, é... De boa, de boa De boa, de boa Ação Vai lá, foi mal, foi mal Ei, vocês tão marcando o seu jogador no campo, olha aí Ei, marca o seu jogador aí, marca o seu jogador aí Vai, já, já, só Vocês começaram a jogada a ser um homem terminal, pô Que é isso E aí, Flamenguista? Corta, corta, corta É Flamenguista ainda? É Flamenguista ainda? É Calma, dedé Calma, dedé Calma, dedé Calma, dedé Qual será sensação? Tem que ir o calcanhar? É porque você força muito, velho Você não corre devagar uma vez É sempre em velocidade, velho Que é isso, Lucas? No nosso time não faz isso Vai agora, Flamenguista Vai agora pro gol, safado Bicicleta Pegou não, pô Matou já foi Pegou não, na mão Matou já foi, não viu? Pegou não, pô Que é isso, mano? Vamos chamar o VAR Foi na mão não, filho Na mão nunca Na mão nunca Peraí, eu vou parar o vídeo pra olhar Xabuvá 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 Quero mais não no meu gol Olha que gol, Lucas, tamou Pi, 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 pi Pior que o bicho não teve culpa, velho Os caras aqui deixaram chutar Foi mão não, Alex Pegou aqui, olha Foi mão não Não foi não Não foi não Não foi não Tá filmado aqui Não foi mão na mão, não foi mão na bola Tá filmado aqui Não tem isso agora? Não tem isso agora? Não foi dependendo com o gol É, foi bola na mão Foi mão, rapaz Foi mão, tá bom Bora, bora, já Não foi não, foi não, hein, Demar Bora, hoje Arrebento Valeu, valeu Eita, tá marcado no seu braço Você quer encontrar na torreza, aí? Bora Bora, Zé É sua, Zé Eita jogada riscada, Duca Essa coisa Vem baixinho Vem baixinho Boa, não, não, não Leva, 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 né De baixinho para baixinho Marisa Deixa a Dede fazer gol Aí tá de sacanagem Pô, anda se batendo no ferro Pô, anda se batendo ferro, velho Gosta, é, gosta Bora, Dudu Bora, filho Titiu, tiu-tiu-tiu Bora, bora Paradão, filho Obrigado, Dudu Tá filmado, viu, pai Bora, Zé, bora, Zé Calma, Lucas Calma, Lucas Calma, Lucas Tá pro gol, Lucas Volta, vai ficar na perna boa Opa Não, aí foi nada não Deixou a perna pra paralisar, viu Tá que tá filmado aqui, viu Nada Cartão amarelo, viu, filho Aí não foi nada Não, mas quem comanda aqui é o árbitro Pô, eu sou o árbitro O juiz é o meu Isso é o Egito, bota a fuga Eita, Dudu Ei Ei, não falou que carro é carrinho no pole, pô Bateu, bateu Que é perigoso Eita Ó, homem Ó, não, o hosto Os caras disse Isso, Lucas Força de vontade, filho Bora, meu time Bora, meu time Os caras disse que carro era perigoso Eu dei um carinhão ali longe do carro Os caras cobram falta Bora, meu time Bora, Dudu, que sai Eu vou botar outro jogador aqui Você assistiu o jogo do Tottenham? Tottenham perdendo Aqui a gente só acaba com o Ducarulha E o Laranja ganhar Bora, bora Aqui a gente só acaba com o time Sai no cima, ele se acaba Vai, Mano Tá montando, paizinho no outro Não, vai, não Tá o cara, hein Tá montando, paizinho no outro É, aí cató Pai, para lá, vem um canto Aí Oi, mano Oi, irmão Oi Oi Calma 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 Cadê Calma 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 Ele foi correndo com quem ia com a esquerda Boa Zé Fica aí